Vamos pegar do começo. Por que que gerou a pedra no rim? O que que fez gerar essa pedra no rim? Tem as questões orgânicas, tem, né? Questão da alimentação, tem a ver? Tem a ver. Modo de pensar, tem a ver? Tem a ver. Tem um monte de coisas que envolvem, tá? A questão da pedra nos rins, no meu modo terapêutico de ver, é a ponta do iceberg. Por que gerou essas pedras nos rins? Teve algum motivo? Teve um caminho? O que fez sedimentar tudo aquilo lá? Então, a gente pode trabalhar sim e ajuda bastante. Inclusive, essa semana, em nossos grupos no WhatsApp, teve uma das nossas alunas, né? Colegas que comentou que ela fez o procedimento num cliente dela e de manhãzinha, era um menino, né? Eliminou, não sei se foi até Rosineide, hein, Rosineide? Não sei se foi com você que aconteceu isso. Que o menino eliminou algumas pedrinhas. A questão do medo, rins, lembra o rim? Nos cinco elementos, ele tá ali no elemento água. Lembra do rim? Vamos pegar aqui os cinco elementos, ó. Cinco elementos, o elemento água, RB, rim e bexiga. Então, pra quem tem complicações na área renal, é interessante trabalhar a rim e bexiga, entender todo esse fator que tá acontecendo. Se ele tá menos, dá uma potencializada nele. Se ele tá trabalhando um pouquinho, coloca metal pra fazer ele trabalhar mais. Se ele tá trabalhando demais, precisa reduzir a ação dele, usando a terra, a terra na água, pra fazer a contenção. E aí